O percurso foi apresentado em sala de aula, portanto chama-se As Enhas e Furtinhos do Guadiana, é um percurso dos mais difíceis que nós temos no concelho, portanto tem 14 km e é também um dos mais chinoosos. Nós vamos fazer 4 km desse percurso, portanto vamos para um trilho não marcado, ao contrário daquilo que eu vos digo, que não devemos sair dos trilhos, mas neste caso tem o guia e vamos sair desse percurso, vamos para o não marcado e depois voltamos por o marcado. Terem coisas em atenção, se alguém se sentir mal, levanta o braço direito para nós podemos intervir, ok? Trouxeram água, tem uma garrafinha de água com vocês e uma peça de fruta, se alguém desidratar, ingiram o líquido e comam a fruta por favor, está bem? Mas não se levem ao esforço, quando se sentirem cansados, digam, pá, eu não aguento mais, vou ficar aqui sentado, não devemos ir à exaustão. Outra coisa importante, é ter atenção também, é que vamos olhar com olhos de ver, porque os percurso estão feitos de forma a gente ter, neste caso biodiversidade, património, neste caso, património edificado, com o furtinho e com as asanhas e também o património natural na parte geológica. Portanto, vamos olhar, vamos perceber o que é que temos à nossa volta e quando não soubemos, perguntamos, é por isso que há os guias, ok? Tchau! 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 E reparem que a informação está vos dada no sentido do percurso. Vocês colocam-se aqui, ok? E isto está para a vossa esquera e isto está para a vossa direita e reparem que a informação está de acordo geograficamente com os programados, vocês viram, tinham a indicação para virar à esquerda e deixam o painel interpretativo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL